A Maurinho Júnior, o Fé Vamos dançar! Tô na feira procurando o piqui pra comprar Aonde as mulheres do piqui tão? Eu fui na feira pra comprar piqui Recebi o informação, duas mulheres vendendo aqui Essa feira é muito grande, eu não tô encontrando não Por isso quero saber onde as mulheres do piqui tão? Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão as mulheres do piqui tão? Aonde estão? Aonde estão? Pois a feira é muito grande, eu não tô encontrando não Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão as mulheres do piqui tão? Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão as mulheres do piquitão? A outra! Simo! Vamos dançar nessa nação! Tô na feira procurando o piqui pra comprar Aonde as mulheres do piquitão? Cheiroso! Eu fui na feira pra comprar piqui Recebi uma informação, duas mulheres vendendo aqui Pois a feira é muito grande, eu não tô encontrando não Por isso quero saber uma mulher do piquitão Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão as mulheres do piquitão? Aonde estão? Aonde estão? Pois a feira é muito grande, não tô encontrando não Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão as mulheres do piquitão? Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão as mulheres do piquitão? Pois a feira é muito grande, eu não tô encontrando não Todo mundo! Aonde estão? Aonde estão? Alguém viu? Aonde estão as mulheres do piquitão? Diz que é bonito! Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão as mulheres do piquitão? Aonde estão? Aonde estão as mulheres do piquitão? Quem viu por aí ouve me avisa? Eu já tô com o saco da mão Vamos dançar, dançar